Olá, olá meus amigos e minhas amigas Hoje tá um frio danado aqui Mas vamos ver Passar pra vocês aqui gente Vocês já viram em outros vídeos como é que faz essa parede Como é que eu esticar a linha Agora nós vamos passo a passo Pra esse outro lado aqui ó A gente já viu um lado todo A gente colocou aqui gente Seis vidros que eu armei aqui Depois eu fiz aqui a mão As tesouras Essa aqui eu fiz De jeito de um jeito diferente Porque aqui ó Eu coloquei aqui ó Isso aqui ó Aqui é a lace Então aqui é parede Só assim ó Eu vou dar um cento de baixo Pra aumentar o peso Aqui ó Eu não coloquei ainda Mas aqui como é amiga Eu ainda vou colocar um descalço aqui igual lá Então não vai ser a tesoura Já aqui dentro do lado aqui ó Eu fiz uma tesoura Uma tesoura aqui ó Essa tesoura aqui gente Quem Olha ó Aqui ó Coloquei a madeira ó Coloquei essa madeira aqui Eu fiz aqui um corte assim ó E essa aqui ó Essa aqui eu não preguei Ela tá solta Mas eu vou pregar ainda sabe Quer dizer Essa madeira aqui vai calçar aqui embaixo ó Ela vai calçar aqui embaixo Aqui eu vou pregar Vai vir a furadeira que eu quero furar aqui pra pregar aqui e aqui Essa madeira aqui vai calçar aqui E vai servir com que essa viga não venha pra cá Porque essa bigota aqui vai segurar essa aqui Porque quando essa aqui pesar Essa aqui vai empurrar essa aqui pra baixo E essa aqui que vai segurar Aqui também ó Ali ó Já preguei uns pregos Mas depois eu vou pegar um maior Olha só aqui ó Aqui eu coloquei a cruzeta Entendeu? Ó Coloquei aqui essa tesoura aqui ó Vocês notam como eu falei ó Aqui eu aparei embaixo Coloquei uma viga deitada Já já te falei E aqui ó Eu vim aqui Cortei isso aqui ó Olha só Como é que tem aqui na parede Cortei certinho aqui ó Pra abaixar a costa Pra passar Direitinho ó Cortei aqui Aqui eu preguei aqui ó Preguei aqui ó Entendeu? Então tá coladinho Aí aqui eu vim ó Já apoiei aqui ó Apoiei aqui Aqui gente Eu Coloquei esse apoio aqui ó Pra rebaixar Olha aqui eu coloquei aqui Certo? Olha o que que acontece Se você tiver condições De De Pegar um ferro E pôr aqui parafusado Beleza Pode ser que Alguém fale que ponha Ou então você pode pegar aqui depois Uma tábua assim ó Vou mostrar pra vocês É lógico que não vai ser essa certo? É lógico que pode ser outra Uma tábua boa Cês pregar assim ó Entendeu? Pra não correr Cês vão Corta aqui Aí prega aqui todinho Aqui ó Pra ficar legal Talvez eu faça isso Eu tenho umas tábua aí Eu faço isso Depois Mas não precisa muito não Aqui eu vou pro outro aqui ó Depois eu vou pro outro aqui Entendeu? Então aqui É uma tesoura simples Aí depois cê vai pregar aqui ó Cê vai pregar aqui Que é pra essas vidas não correr ó Olha só Olha só Olha só Olha só O que que acontece? Aqui ó Coloquei isso por aqui de baixo No meio dessa cruzeta Aqui eu vou furar aqui um buraco Pra pôr o parafuso E tô com esse pé grandão Mas antes disso ó Mas antes disso ó O que que eu faço? Eu coloquei aqui ó Pra vocês verem aqui Olha só Igual na outra ó Vou riscar aqui ó Na hora de pregar Aqui eu não vou cortar Aqui eu vou pregar Aqui ó Vou pregar aqui Na hora que essa aqui pesar Essa vinha aqui pesar com peso Ela vai pressionar né? Então eu vou fazer isso aqui ó Vou riscar aqui ó Rapaz vai mostrar aqui bem de pertinho aqui ó Ó Eu pego e risco aqui ó Ó Vou riscar aqui Entendeu? Ó Vou serrar Pra poder ficar legal Aqui ó Eu passei esse riso aqui ó Que é pra Quando eu for pregar Ele não descer Aí aqui eu só pego aqui ó Tiro ele aqui ó Ó Na realidade Tá até difícil de tirar Entendeu? Então O negócio já tá bem pressionado Entendeu? Olha ó Olha só gente Havendo cortado aqui Ó gente Eu tô de luva É que a lua atrapa um pouco Como é coisa pequenininha Aí na hora de pegar prego Eu sempre tiro a tira Tira as luvas Tô de óculos Na hora de filmar Eu tiro o óculos Tá bom? Olha só Aqui ó Havendo cortado aqui os cortes Igual eu falei Aí eu venho aqui gente Olha ó Só colocar aqui de volta Novo ó Vou pôr aqui igual Eu mostrei pra vocês aqui ó Ó só Encaixei aqui ó Ó E aí eu vou vir aqui ó Vai mostrar aqui de perto Vai mostrar aqui de perto Novamente ó Ó Ó Ó só Ó só Ó como é que ficou aqui ó Não ficou 100% não Mas assim Coladinho não Mas o importante é que colou aqui ó Então eu vou pressionar aqui E já era Depois eu mostro pra vocês como é que ficou Olha só aqui ó O telhado tá ficando legal Já tem outros passos pra vocês verem Aqui ó É só repaginar aqui Todos os caipos Depois sai pregando Primeiro eu repaginei lá do lado do Beral Entendeu? Fiz com 45 de um pro outro Entendeu? Aí aqui gente É só ir repaginando Medindo e riscando Vocês que não é bom de cálculo Vocês pegam um monte de caipo Vai repaginando Não deu com 45 Você vai aumentando Ou diminuindo Lembrando que não pode passar muito De 45 De um caipo pro outro O legal é que de um caipo pro outro Seria 40 No máximo 45 Estou trabalhando aqui com ripão Ripão pode Ripinha fina No máximo 45 Do meio do caipo Ao outro meio Tá bom? Aqui gente é só regular Aqui Colocar óculos Moda de faísca Certo? Isso é uma dica que eu dou muito boa Pra vocês Um bom martelo Lembrando gente Que eu tenho os martelos de cabo de ferro Mas os martelos de cabo de ferro Não é pra isso aqui capitania É pra arrancar pregos Essas coisas assim ó Pra esse aqui O bom mesmo é esse aqui ó Ó Você pega esse pregão aqui ó Pregão aqui dez centímetros Que vale do lado pro... 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 Aí você Mete aqui ó Ó Opa Tá ventando ó Tá ventando Quando venta Aí o martelo sai ó Cês tem cuidado com vento gente Não pega Na hora de vento Não tem problema Eita Ó Aproveita aí Já vai lá Se inscreve no canal gente Se inscreve no canal Deixa o seu like aí Tá bom? Vamo lá Vamo ajudar o canal aí ó Vem integrado com vento Tem uma barreira aqui um pouco mais dura Mas é muito fácil Aqui eu tô sem luva porque não tem aderência com luva Certo? Isso aqui Lembrando que os cássaros aqui eu já Regulei todinho Tá todo com a medida Aí chegou aqui é só Pegar o prego ó É só Rapaz Essa madeira aqui é dura Então é isso aí gente Aqui ó Mais um passo Pra você É bom ser regulado Fazendo um risco com o lápis Cês pegam o caibo Regula todinho ó Faz um risco em todo lugar Demora um pouquinho mais Mas tudo bem Então é isso aí que eu tô fazendo aqui ó Tô repagindo aqui Tô terminando aqui E é por aí Tá bom? Não esquece do seu like gente Fui Tchau 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 Tchau